O Governo espanhol pediu autorização ao Parlamento para prolongar por mais 15 dias o estado de emergência no país. A medida vai estar em vigor até ao dia 11 de abril. Através de uma videoconferência, o chefe do Governo espanhol anunciou a decisão aos presidentes das comunidades autónomas. Pedro Sánchez explicou que estão a ser seguidas todas as recomendações das autoridades de saúde. É imprescindível para vencer o vírus seguir antecipando-nos. Afirmou que é essencial vencer o vírus e continuar a antecipar o seu comportamento. Sánchez diz ter consciência de que esta é uma das medidas mais drásticas a ser tomada, que é uma situação que afeta todas as pessoas. Mas lembrou que os especialistas concordam que é uma medida eficaz na luta contra o coronavírus. Os médicos falam num autêntico cenário de guerra. Nas últimas 24 horas morreram quase 400 pessoas. Em Espanha há mais de 28 mil infectados e 1.725 mortos. Madri continua a ser a região mais afetada, com cerca de 70% dos casos. Os pavilhões da Fora Internacional da capital espanhola foram transformados em hospital de campanha e estão preparados para receber milhares de doentes. adores da fora Internacional da interior. Fincione os píc認os para receber milhares de doentes. A gente strategy está trazendo e ainda mais de poderубли beiden. A gente strategy está trazendo os pículsios para esses pícButton. Atizando sua vida sentindo 없다, com cerca de 10 de quilímetros. A gente strategy está trazendo doentes de geladas doentes.